Essa é a Delano Móveis, é a loja da fábrica exclusiva de produtos Delano e também Karina, que é uma subdivisão, né Ricardo? Eles fizeram uma promoção em agosto, estão voltando com tudo, foi muito bom o retorno. E mais uma vez uma promoção em 5 pagamentos pra você. Agora, pra quem quiser comprar à vista tem 10% de desconto, né? 10% de desconto e promoção especial só pro pessoal do Shop Tour. 5% além dos 10%. Além dos 10% pra quem comprar à vista. Eles têm vários modelos de cozinhas, fazem o projeto, o orçamento sem compromisso, entregam em 15 dias úteis. Pra você que precisa de rapidez, é uma ótima opção. E também a instalação é feita nesse tempo, né? Isso, 15 dias úteis. Entrega e instalação. Tem vários modelos de cozinhas, de área de serviço, de lavabos, tudo com a marca Delano pra você com a qualidade 5 anos de garantia. Promoção em 5 vezes, a gente vai dar um exemplo aqui, nos armários embutidos também da mesma marca. Padrão Mognum ou Beige, você escolhe a opção. Completinho já por dentro. Vai sair por quanto o metro quadrado, Ricardo? R$260,00, o metro quadrado, entregue, instalado. E pro pessoal do Shop Tour, aquela promoção que já foi falada. 10% de desconto, mais 5 pra quem chegar aqui e se identificar. Tem nessa opção Padrão Mognum ou então Beige se você escolher, tá? Uma ótima opção de preço. Eles estão fazendo aqui pra você na Delano Móveis. A promoção vai até domingo, dia 6, horário de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 17h e domingo, das 10h às 16h. Avenida Professor Francisco Morato, 1566 a 400 metros do Shopping Butantan. Telefone, Ricardo? 870-5384 e 5389. Aproveite, garantia de 5 anos, entregue em 15 dias úteis pra você e a marca Delano com toda a qualidade. Aproveite. Aproveite. Aproveite.